Sua missão de cuidar começa aqui. Curso de Medicina Facens. Você amplia o seu olhar de um jeito empático, tecnológico e atualizado. Com nota máxima no MEC, práticas clínicas desde o primeiro semestre e uma excelente infraestrutura. Prepare-se para levar cuidado para as pessoas com inovação e humanização. Medicina Facens. Seja um médico de referência. Inscreva-se pelo site facens.br. Aqui, seu propósito ganha e salva vidas. Tchau, tchau.